E aqui estamos com mais um Car Vlog para o canal, é isso aí, um Car Vlog depois de um tempão sem postar vídeos nesse estilo Estamos aqui com o nosso querido Fiat 1.6 RMPI, ano 93, meu xodó, meu projetinho E cara, assim, eu fiquei muito feliz em saber que tem um pessoal que queria ver vídeo do Uno Eu vi uns comentários dos vídeos aí, pessoal pedindo vídeo do Uno Eu fiquei muito feliz, cara, porque assim, não é o foco do canal ainda, né? Carro de verdade não é o foco do canal, geralmente os vídeos do Uno tem menos visualização Mas ver o pessoal pedindo, cara, me deixa muito feliz, me deixa muito feliz porque é um conteúdo que eu gosto bastante de gravar E cara, eu sou apaixonado por carro dentro e fora do mundo dos games, né? Então, poder estar gravando esse carro para vocês aqui é um privilégio para mim E hoje, cara, eu quero dar um trato no Uno que ele está precisando, gente, olha isso aqui A situação do carro não está muito boa Desde que a gente tirou ele da funilaria, a gente não lavou ele, cara Quer dizer, a gente não levou para lavar, né? Num lugar profissional A gente chegou a lavar em casa, só que, cara, isso aqui, ó Uma, duas semaninhas aqui, ó Isso é o tudo de sujeira que acumulou É complicado, cara, é complicado Mas fazer o quê? Hoje eu ainda pretendo dar uma lavadinha nele Está precisando, colocar uma cera e tudo mais E está passando outro avião, vai se ferrar E também eu queria aproveitar E visitar uma loja de peças, cara Que eu já conheço faz muitos anos Só que eu nunca trouxe vídeo para vocês Eu queria muito já ter feito esse vídeo Acabei não fazendo por falta de tempo Mas hoje eu quero ir nessa loja, uma loja bem conhecida aí Pelo menos assim, para mim é um pouco icônica, né? Para quem é de São Paulo e mora nessa região mais para Para o sul de São Paulo, acho que conhece essa loja É uma loja até aqui bem conhecida, bem antiga Bem tradicional, né? Enfim, eu não vou dar spoiler agora Mas o que eu vou fazer, gente? Eu quero muito comprar o kit de fixação do para-choque traseiro, cara Porque assim... Uma gritaria aí, mano Que isso? Eu quero comprar o kit de fixação do para-choque traseiro Porque, cara, está fazendo um barulho chato esse para-choque Ele não está colocado da forma correta, né? Para quem viu o último vídeo onde eu instalei esse para-choque aqui Não está colocado da forma certa, né? Falta o kit de fixação Eu pesquisei na internet para comprar no Mercado Livre Só que, cara, eles só vendem 20 kits de uma vez Eu não posso comprar um kit só Então, tipo, pagar 50 reais, pegar 20 kits E usar um só E ficar com os outros 19 parados Não vale a pena, cara Então, eu vou nessa loja Que é uma loja que trabalha com peças usadas, cara Nesse caso, como eu não consigo comprar uma peça só Eu vou atrás de uma usada, cara Porque o kit de fixação, mano Não é peça de plástico Só que os caras inventam de querer vender kit Eu não consigo comprar A mesma coisa que está me incomodando bastante, cara Que eu já cansei já disso Eu quero muito trocar É isso aqui, gente, ó É muito perceptível, cara Eu sei, ó Essa fita no farol, está vendo? Vocês estão vendo que o farol não tem marcação nenhuma Porque ele não é original, cara Ele é um farol paralelo Que está aí há muito tempo E, cara, sinceramente Eu não tenho dó nenhuma de trocar agora Que eu descobri que é paralelo E eu quero comprar o kit de farol Com pisca dianteiro também Está tudo quebrado, cara O farol está quebrado O pisca está quebrado Aquele pisca, ele está novo, na verdade Só que, tipo Ele está preso com fita Porque esse farol está quebrado E o suporte do pisca vai no farol Então não tem como colocar certinho Mesma coisa esse aqui Fora que esse pisca eu comprei faz pouco tempo, ó E já quebrou, está vendo? Saiu da casinha ali o negócio Essa peça paralela é um negócio triste, mano Por isso que eu quero Resolver e comprar logo as peças originais Ou pelo menos, por enquanto Pegar alguma coisa paralela Mas por enquanto Porque eu vi que os faróis da Arteb São quase, tipo, R$400, cara É muito caro, mano Farol de uno, velho E os caras cobram a preço de farol importado Mas, enfim, gente Eu vou levar o carro para lavar agora E eu volto com o vídeo Só esperar Fazer o serviço nele Para eu vir buscar E continuar com o vídeo, né, mano Porque, olha Está muito sujo esse carro, cara Sério E não é só fora, não Dentro também, está vendo? Então vai ter que dar um bom trato Nesse carro aqui Que ainda hoje eu quero levar ele lá Para ver se eu acho as peças Que eu estou precisando comprar para ele Mas, mano Está difícil, cara Está difícil aqui Mas vai ficar bem melhor Bom que já vai lavar Andar com ele lavadinho Vai ficar bem mais da hora E, mano, olha aquele Lotus ali, ó Mano Pelo que eu vi É uma réplica Mas, ó Está vendo esse motor aqui, ó É o motor Boxer De Subaru De um WRX Ou seja, ele é turbo Nesse carrinhozinho aqui de fibra, cara É um Lotus Uma réplica Olha que da hora, mano Olha que da hora Farolzinho escamoteável Supostamente é um Lotus Malzone Não é um Lotus que eu conheço Mas, cara, o carro é lindo Olha isso De fibra, mano Muito, muito bem feito Então é isso, gente Eu vou esperar o carro ficar pronto Aí, ficando pronto Eu busco aqui E continuo com o vídeo Que eu tenho muita coisa para fazer ainda, cara Eu espero que eu encontre as peças Que eu estou procurando Que tem duas lojas Que eu quero visitar ainda hoje Aquela lá, a primeirona Que eu falei para vocês E tem uma outra Espero que eu encontre as peças, cara Porque não dá, velho Na internet não dá para comprar É muito caro Ou não tem Ou simplesmente não tem Então vamos esperar um pouco aí Rezar para que tudo dê certo, né, velho Olha só a diferença Que tal o carro agora, hein Ficou bem melhor Finalmente Deu uma boa limpada nele Estava precisando Agora sim dá para sair com ele mais tranquilo Só fiquei um pouco assim Em relação a isso aqui, ó O para-choque dele Ele é original É aquele que comprei lá Ele tem o logo Fiat e tudo mais Só que Sei lá Ele parece que está meio manchado, cara Isso aqui não é sujeira, gente Isso aqui realmente é mancha do para-choque Mas eu vou mandar pintar de qualquer jeito, né Porque o para-choque é a cor original dele É prata, né Então Eu vou ter que mandar pintar de qualquer jeito Só pelo menos agora está lavado Agora sim ficou bom Vai dar para a gente levar lá Dar um passeio com ele Vou dar uma olhada aqui no interior Ó Está cheiroso Está cheiroso Vamos ver como é que ficou aqui, ó Limpinho, mano É isso aí Perfeito Inclusive eu até queria ver uma coisa Se chegou a entrar água no porta-malas Que não era para entrar, né Mas É, acho que entrou um pouquinho Mas depois eu vejo isso É isso aí Certinho Inclusive, ó Essas marcas de dedo aqui Que eu deixei marca de dedo no carro Não pode Sou chato com essas coisas, cara Mas está bom Muito bom Ó, gente Vim aqui O carro está aqui parado, ó Eu vim buscar as peças para ele, cara Só que o kit de fixação no para-choque traseiro Eu não consegui Parece que tem um outro jeito de fazer Outro jeito de montar Mas essa aqui, ó A loja, gente, ó Está vendo aquele 647 ali, ó Eu vejo aquilo desde criança, mano Tem noção? Aí eu queria ver umas pecinhas de acabamento aqui para ele Segunda-feira eu vim buscar os faróis da frente É que eu vim hoje mesmo Só para ver se tinha o do Fixação no para-choque Mas segunda-feira eu vim aqui E pego os Os dois faróis Que eu já queria trocar de qualquer jeito mesmo, ó Que se pisca ele nem está zoado Mas ele está com fita Porque o farol está quebrado Enfim, eu tenho que ver isso depois E se liga nesse O ninho aqui, ó Acho que um dia eles ainda vão trocar, né Tirar o 147 de lá e colocar esse ninho aqui, ó O ninho reduzido Muito legal, cara Tem um Opala aqui também Tem um Fusca Mas enfim Eu acho que hoje eu não vou conseguir levar Porque É, vai ficar um barulho meio alto aqui, gente Porque é literalmente de frente para a rua Então não tem como eu filmar com o áudio muito bom Inclusive eu queria muito achar as mangueiras desse carro, cara As mangueiras da admissão Só que eu acho que ainda hoje eu não vou conseguir achar, velho Mas ainda vou continuar dando uma olhada Ver se eu consigo achar ou na internet Ou eu mando fazer Mas eles também tem O... A casinha do painel satélite Que o meu O meu tá quebrado, gente Vocês tão vendo aqui Até soltou Depois eu tenho que arrumar isso aqui Ele... Eu vou ver se eu consigo trocar também Nessa parte aqui Porque ninguém merece deixar isso aqui solto Essas casinhas aqui, ó Elas são as duas soltas Por causa dessa estrutura aqui Mas é isso, gente Eu vou... Foi o que eu falei Segunda-feira eu vou voltar aqui Para buscar os faróis da frente Mas a questão do para-choque traseiro Eu vou ter que pegar parafuso mesmo, normal E tentar fazer em casa Mas é isso Aqui, gente, ó Olha uma modificação que eu queria fazer, ó O Uno tá com o volante do Tempraturbo Stille Mas esse volante da Momo aqui, ó É caro É caro, mas o bicho é raro também, né Não tem como não... Não tem como não gostar Tem um roda de uma areia turbo também Então é isso, gente Eu vou voltar aqui em segunda Também tem uns bancos recaros aqui também Olha que da hora Mas é isso aí, gente Segunda-feira eu volto aqui E fecho pelo menos com os faróis dianteiros Que tem que trocar E é isso, gente Pelo menos eu vim, né Aí eu também vou dar uma olhada em outra loja também Outra loja de peças que tem aqui por perto Que eu quero ver se eu acho Eu quero ver se eu acho as mangueiras da admissão Elas estão todas furadas E eu preciso, cara Urgente delas Porque elas estão zoadas Se eu conseguir encontrar aqui, maravilha Se não, eu vou ter que retirar de outro carro Mas é isso aí, gente Vou parar por aqui Porque o barulhão aqui está muito alto E fala como é que é A estrada aqui é pesada E aí 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 E aí